Aqui é o Sábio Pachão Rombro Negra para o Zap Futebol Clube e eu vou falar sobre Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Antes, deixa eu mostrar uma coisinha aqui que eu acho que é uma correspondência da minha vida com o que está acontecendo com o Flamengo, porque é sempre assim. A nossa ligação é tão grande que as coisas se correspondem. Vocês estão vendo essa montoeira? É mudança, é caos, é estresse. Eu estou de mudança da minha casa. E o Flamengo está tendo desenhada uma mudança. Se Zico quiser. É como todos nós sentimos desde que o Rogério Senna chegou o caos, a desordem, a falta de rumo e perspectiva e ele naquele pedestal cênico que só ele tem. Nós vimos hoje um time que entrou com Bruno Viana. Bruno Viana. Nós vimos um primeiro tempo parelho até, mas parelho de jogo ruim. Coitado do Arrascaeta. Saiu de Covid, emendou o Copa América e ainda chega aqui com a função de salvar Rogério Senna. Pois bem, aquele mole generalizado no início, o Atlético Mineiro aproveitou bem e aquele golzinho no final do Flamengo, que foi um gol bonito do Arão. Mas teve até gente crucificando a Arrascaeta porque ele perdeu o gol na cara. Ele estava com a língua no chão. Eu não quis ver a coletiva do Rogério Senna. Eu parei de ver a coletiva. De caos já basta a minha vida nesses últimos dias. Aliás, há vários dias. Sabe? Tem que mudar, tem que procurar apartamento, você fica perdido, você não sabe para onde vai. Vira tudo um estresse o tempo todo. Você se perde. E o Flamengo é isso. Eu estou me sentindo como o Flamengo está. E é muito ruim. Sabe? Hashtag ForaSene. Dessa vez perdemos para o patético. Já perdemos para o fluminense, os tricolores pobres aqui. E eu acho que vai ser assim enquanto esse cara continuar. Não defendo o Renait. Eu só defendo um ForaSene. é isso, galera. Um grande abraço. E eu aqui na madruga fazendo as minhas coisas para a minha mudança. Sigo na esperança de que essa mudança vai ser para melhor. eu tô. Tchau. Tchau.